E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Para participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comente hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e ganharmos alguma skinzinha bem mais. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Rapaziada, peço perdão pelo barulho dos passarinhos. Aqui, tipo, para a qualidade do som ficar um pouquinho melhor, eu tenho que deixar a janela aberta, senão começa a dar muito eco. E aí começam a vir ruídos externos, barulho de passarinho, barulho de carro, barulho de moto. Então qualquer ruído que der, perdão, erro do Saulo Imanos. Hoje eu estou com 700 dólares e 720 bonus points aqui no CSGO.net para a gente tentar fazer loucura, que é o que a gente mais gosta. E se você quiser depositar no CSGO.net, o link está na descrição. Aí você entra no site, clica nesse botão verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Lembrando que esse cupom é ilimitado ao número de utilizações. Então você pode utilizar ele uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mil vezes. Então quanto mais vezes você utilizar, melhor. Por que melhor? Porque você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Bayonetta Gama Doppler. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom Saulo e o valor que você quiser depositar. Então sem mais enrolação, vamos que vamos. 700 dólares e 720 bonus points. Vamos começar por onde? Ah, mano, eu queria muito uma luvinha, mas não tem luva disponível. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar gastando esses bonus points. Eu tô em dúvida, Codezeira e Fallen, tá ligado? Eu vou abrir 5 do Codezeira. E o que restar, eu abro na do Fallen. Porque, mano, faz muito tempo que nem o Code, nem o Fallen me dão nada de bom. Tá complicado. Ó, o Code me deu uma Alp Lighting Strike. Já é legal. 173 dólares a Alp. Ok, Code foi bom. Code foi muito bom. Agora a gente vai conseguir abrir mais ou menos 4 do Fallen. Dá pra abrir 5? Não, falta 20 bonus points. 4 do Fallen. Depois ainda vai dar pra abrir mais uma do Code. Fallenzão, me dá uma faquinha pra ser melhor que o Code, mano. Aí, o Fallen... Ai, meu Deus. O Fallen não me dá nada de bom, mano. 120, tá bom. 68, mano. Os points dá pra abrir mais uma do Code. No modo rápido mesmo. Dei. Mais ouvidos, mais ouvidos. Vamos fazer aprimoramento aqui com as skins? Essa é a Black Laminate. Vamos tentar transformar essas skins em uma faca. Será que a gente consegue, mano? Vou digitar aqui Knife. E vamos colocar de menor pra maior. Navaja. Vamos tentar transformar alguma skin em uma faca. Já conseguimos de primeira, mano. 20 dólares em 64. Bem nice. Agora vamos tentar essa. Vamos tentar uma faquinha melhor, vai. Uma Falcon. 27%. É, não deu bom agora não. Agora não deu bom não. Perdemos. 20 dólares. Porém, ainda estamos no lucro. Vamos tentar essa AK-47 Frontside em uma Gucci. Em uma Gucci de 80 dólares. Será que vai? Foi. Não foi, não. Vamos tentar uma P90. Uma P90 e uma Falcon de 91 dólares. Ah, mano. Doeu o coração agora. Ah, mano. Agora a gente já tá no prejuízo. Agora a gente já tá no prejuízo. Vamos tentar de novo essa Navaja. 40%, mano. Ah, já perdeu. Cancelo o upgrade. Cancelo o upgrade. E vamos lançar um contrato com tudo. Menos a USP, a USP e a UNAR que eu vou sortear pra vocês. 330 dólares. Boa, caramba! Sport Globes Amfibios. 520 dólares. Daily, papito! Como que é o Cristiano Ronaldo? Boa demais, mano. Boa, boa, boa. Já consegui uma luva bem top. Agora vamos atrás da faca. Eu quero uma faca insana. Vamos lá. 4 caixas de faca de uma vez. Mano! Caraca, consegui uma luva muito louca, mano. Para! Nossa, mano! Quase! Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim mesmo. Eu vou vender tudo. Vendi tudo. Vou tentar abrir 2 caixas de faca e ver o que vem, mano. Porque deu muito ruim. Eu só queria uma faca pra combinar. Baioneta Doppler! Que é a faca melhor pra combinar do que essa? Mano do céu, boa demais. Vamos abrir mais uma. Só pelo roleplay. Só pelo roleplay. Conseguimos uma luva e uma faca sensacional no vídeo de hoje. Esse kit maravilhoso. Nossa, podia passar aqui, né? Tá, 153 dólares. Se liga, o que o Saulinho vai fazer? Vou abrir duas Magics. A Magic pode vir em Baioneta, pode vir em M9, pode vir em Carambite. Vem a Baioneta Doppler! Segundo bait, mano. Segundo bait. Tá, e vamos lançar no contrato. Essa, essa e essa. A USP é pro sorteio de vocês. Essas outras duas eu vou pegar pra mim. 250 dólares. Tá, não quero essa luva, sendo bem sincero. Eu vou lançar mais um contrato. Daily. Daily, daily, daily. 250. Vamos lançar um aprimoramento dessa faquinha. Um aprimoramento dessa... Imagina se eu lanço um aprimoramento dessa faca pra uma M9 Marble Fade. Dá muita vontade. Dá muita vontade, mas eu não vou lançar uma dessa não, porque é muito difícil. Vou tentar uma... Sei lá, eu quero uma Doppler. Vamos ver quais opções de Doppler tem. Vamos ver a mais de boinha. Uma Flip Doppler. 27%. A chance é real. Mas não deu bom, não. Tá, então vamos vir aqui no nosso perfil e solicitar essas três skins para nós. Olha, essa luvinha é muito nice. Ela é azulzinha, ó. Bem nice mesmo. Lembrando que essa USP Neonora é sorteio exclusivo do vídeo de hoje para vocês. Para participar do sorteio da USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Mano, imagina só se essa baioneta Doppler vem tipo rubi, safira. Nossa. Ia ser um sonho. Vamos ver se já chegou alguma coisa. Ai, eu ganhei uma luvinha e uma faquinha top hoje. Ai, meu Deus. Chegou a luva. Ela veio bem desgastada. Ah, mano, eu achei que ela ia vir tipo fio tested, sei lá. Tá bom, vale 3.137 dólares. Eu só quero ver uma coisa, mano. Eu quero ver quanto que vale uma fio tested. Nossa, mas a fio tested é muito... muito semelhante o preço. Tá, vamos pegar essa luva de qualquer forma, porque eu quero montar o kit. Então, aceitei a luvinha. Já tá aqui, luvinha, 3 mil reais. A USP do sorteio de vocês, ela vale 124 reais. Já tô aceitando aqui. E agora é só esperar a baioneta. Daqui a pouco ela deve estar chegando. Vamos dar uma olhada nessas duas skins lá dentro do jogo enquanto isso. Dois novos itens no inventário. Nossa, a USP tá muito linda. Calma aí que eu já vou dar... Nossa, olha essa USP, mano. Olha essa USP, ela é de vocês. Pra ganhar essa USP, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP, o seu trade link do lado. Float 025, um float bom pra food tested. E a luvinha veio float 038, um float perfeito pra uma bem desgastada. Nossa, essa luvinha é nice também, hein? Não sei se vocês chegaram a ver essa faquinha que eu consegui pegar também esses dias. Não peguei no CSGO.net, mas bem bonita. Peguei também essa alpe pro sorteio. Muita gente fala, ai, Saulão, sorteios seus são fake. Não é não, mano. É que as skins tem 7 dias de trade lock, ó. Tipo, essa daqui é do sorteio de vocês, essa daqui é do sorteio de vocês. Tem mais skins do sorteio. Essa aqui é do sorteio de vocês. Então, 7 dias eu sorteio as skins. É que eu não tenho o costume, essa daqui também é do sorteio de vocês, é que eu não tenho o costume de postar nas redes sociais. Mas eu prometo, eu prometo. A partir dessas skins que vão liberar, eu vou mandar, eu vou postar nas redes sociais todas as skins que eu for mandar, fechou? Porque muita gente tá achando que é fake o sorteio do salão e não são. Então, eu vou começar a postar sempre que eu enviar uma skin, vou postar pra vocês que a skin foi enviada. Combinado? Chegou a M9 Doppler. Ela veio Factory New. Vale 388 dólares. Nova de fábrica, 2 mil reais. Vamos aceitar aqui. Ao meu ver, ela tá Phase 3. Se ela tivesse Phase 4, ia ser espetáculo. Nossa senhora. Chegou. É, veio Phase 3 mesmo. Mas veio uma Phase 3 bonita até. Float 0.034. Vamos equipar tudo isso daqui e dar uma olhada lá dentro do jogo. Antes da gente ver lá dentro do jogo, vou lembrar vocês, utilizem o cupom SAULO pra ganhar os 35% de bônus aqui no CSGO.net. Não esquece, cupom SAULO. O link do site tá na descrição. E mais uma coisa, lá no meu Instagram tá rolando sorteio de uma carambite de 1.500 reais. Uma carambite manchado. Pra participar do sorteio dela, o link tá no comentário fixado ou então você entra lá no meu Instagram, a última publicação aqui. Pra participar é muito simples, é só você seguir os passos que estão aqui na descrição da imagem. E o sorteio vai ser realizado no dia 10. Hoje é dia 5. Então, quarta que vem, quarta que vem é o sorteio dessa carambite bem nice de 1.500 reais. É, todo mundo pode participar, não precisa pagar nada pra participar. É totalmente grátis. É só você seguir os passos aqui na descrição. O link tá no comentário fixado, o link do sorteio. Aqui estamos, rapaziada, aqui dentro do jogo. Essa é a USP do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa USP é muito simples. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Mano, aproveita. Essa USP tá simplesmente muito linda. Muito linda mesmo. E agora, vamos dar uma olhada na faquinha. Nos. Mano, olha essa faca. Mano, que kit incrível. Na moral, esse vídeo merece muito like. A gente pegou um kit simplesmente sensacional. Vamos dar uma olhada no valor desse kit. Só pra, pra deixar claro aqui. Pra eu não falar besteira também, né? Que eu, de cabeça, eu não lembro. Se eu não me engano, a luva é 3 mil. Vamos arredondar pra 3 mil. Luvinha vale 3 mil e a baioneta vale 2 mil. Vamos arredondar. Um kit de 5 mil reais conseguimos no vídeo de hoje. simplesmente sensacional. Então, mano, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e deixem também sugestões de próximos vídeos. Que se a sua sugestão for um vídeo que eu realmente faça, principalmente agora que eu tô fazendo 2 vídeos por dia, eu vou pegar uma skin bem nice e te presentear. Por quê? Porque você deu uma sugestão de vídeo pra mim. Então, deixa bastante sugestão aí que se uma sugestão sua for feita por mim, eu te dou uma skin de presente. Combinado? Manda lá no Twitter, manda no Instagram, manda nos comentários aqui do vídeo que se eu ler a sua ideia e eu realmente fizer, me cobra, me cobra a sua skin porque eu vou te dar. Claro, eu tenho que ter lido na sua conversa porque às vezes você dá uma ideia igual a de outra pessoa. Aí se eu tiver visto a ideia na conversa de outra pessoa, a skin vai pra outra pessoa, mas aí também é sorte, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau!